Quem precisou utilizar as balsas entre Santos e Guarujá na manhã de hoje enfrentou congestionamento. A espera era de mais de uma hora. O motivo da grande espera foi que as oito balsas que operam diariamente, três apresentaram problemas mecânicos após o feriado e precisaram ser afastadas para reparos, por motivos de segurança. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com José Paulo Meneguti, que é gerente de divisão da Travessia. O que teria provocado esses problemas mecânicos? Olha, Jéssica, as nossas embarcações, elas são utilizadas praticamente 18 horas por dia. Elas são muito utilizadas. Nós tivemos aí um feriado, vamos dizer, prolongado. Foram vários dias. As cidades da Baixada ficaram lotadas, não somente aqui na Travessia Centro, Guarujá e Santos, mas tanto no litoral norte. E as embarcações praticamente não pararam. Elas funcionaram quase que diuturnamente. No pós-feriado, nós tivemos algumas embarcações que apresentaram avarias mecânicas graves. O que são avarias mecânicas graves? São aquelas avarias que demandam uma intervenção de tempo maior por parte dos mecânicos. Quando há um problema desse tipo, o motor tem que ser sacado da embarcação, ele é retirado com guindaste, ele é levado para uma bancada, desmontado, e aí entra o processo inverso de substituição de peça, de montagem do motor. Esse motor volta para a embarcação, ele é utilizado também um guincho para descê-lo até a área de onde ele funciona. Isso não é coisa que se faça em tempo muito curto. E das três embarcações que apresentaram problemas, uma já voltou a operar hoje? Uma voltou. Nós tivemos durante a madrugada uma equipe de mecânicos, nós tivemos os mecânicos trabalhando na montagem de um motor, de forma que mais ou menos oito, oito e pouquinho, nós colocamos a embarcação em movimento, tanto é que nós conseguimos fazer fluir as filas, tanto no Guarujá e Santos, com muita rapidez. E tem uma previsão de quando o sistema volta a operar 100%? Olha, nós estamos trabalhando, inclusive, nessas duas embarcações, não são problemas de solução fácil, se fossem de solução fácil, obviamente que nós já teríamos resolvido esses problemas. Eu espero que no tempo menor aí, a gente tenha as duas embarcações na operação e com segurança. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos, para o Caderno Regional.